Não para, não para, vem, não para, não para, é, não para, não para, uh, uh, atualizando. Vem, minha dama vai, minha dama vem, minha dama vai, comando tarraxinha, é, gostoso, minha dama vai, minha dama vem. Faz dengue em mim, faz dengue em mim, na tarraxinha, na tarraxinha. Faz dengue em mim, faz dengue em mim, na tarraxinha, na tarraxinha. Minha dama vai bailando e não para, não para, não para, não para. Me virar do avesso, sou seu tarraxeiro, vem dançar que é bom, minha dama linda vem bailar, bailar comigo. Você dança sim, dança sim, tarraxa sim, tarraxa sim. Você dança sim, dança sim, tarraxa sim, tarraxa sim. Comigo, vem. Faz dengue em mim, faz dengue em mim, faz dengue em mim, na tarraxinha, na tarraxinha. Faz dengue em mim, faz dengue em mim, na tarraxinha, na tarraxinha. Minha dama vai bailando e não para, não para, não para Minha dama vai tá rachando e não para, não para, não para É, minha dama vai, minha dama vem É, gostoso, sensual É, minha dama vai, minha dama vem Me vira do avesso, sou seu tarracheiro Vem dançar que é bom Minha dama linda vem bailar, bailar comigo Vem você dança sim, dança sim, é Tá rachando, tá rachando, gostoso Dança sim, dança sim, tá rachando, comigo Minha dama vai bailando e não para, não para Não para, não para Minha dama vai tá rachando e não para, não para Faz denguinho em mim, faz denguinho em mim Na tarraxinha, na tarraxinha Faz denguinho em mim, faz denguinho em mim Na tarraxinha, na tarraxinha Minha dama vai bailando e não é Vem, 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 vem Minha dama vai tá rachando e não para, não para, não para Minha dama vai tá rachando e não para, não para, não para, não para, não para Minha dama vai tá rachando e não para, não para, não para, não para Chama a Gabriela pra farra, chama a Rafaela também Chama a Juliana, chama a Fernanda, chama, chama, chama que elas vêm Chama a Gabriela pra farra, chama a Rafaela também Chama a Juliana, chama a Fernanda Chama, chama, chama que elas vêm É da Bahia Chama a Gabriela pra farra Chama a Rafaela também Chama a Juliana, chama a Fernanda Chama, chama, chama que elas vêm Chama a Gabriela pra farra, vem Chama a Rafaela também Chama a Juliana, chama a Fernanda Chama, chama, chama que elas vêm Você pediu, eu vou chamar, minhas amigas pro seu lapé Vai ser gostoso, tá rachando, sensualizando com você E elas tão solteiras, solteiras, todas tão solteiras, solteiras E elas tão solteiras, solteiras, todas tão solteiras, solteiras Se tá solteira eu vou chamar o Rafael, o Henrique também, é? Alô, o Rodrigo tá aí, o Alex também, vem pro meu apê, por quê? E elas tão solteiras, solteiras, todas tão solteiras, solteiras E elas tão solteiras, solteiras, todas tão solteiras, solteiras Chama a Gabriela pra farra, chama a Rafaela também Chama a Juliana, chama a Fernanda, chama, chama, chama que elas vêm Chama a Gabriela pra farra, vem! Chama a Rafaela também Chama a Juliana, chama a Fernanda, chama, chama, chama que elas vêm Você pediu, eu vou chamar, minhas amigas pro seu lapé Vai ser gostoso, tá rachando, sensualizando com você E elas tão solteiras, solteiras, todas tão solteiras, solteiras E elas tão solteiras, solteiras, todas tão solteiras, solteiras E elas tão solteiras, solteiras, todas tão solteiras, solteiras E elas tão solteiras, solteiras, todas tão solteiras, solteiras E elas tão solteiras, 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 solteiras Vem, 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 vem DJ, toca essa aí no paredão DJ, pra sovinhas balançar bombom DJ, DJ, solta a tarraxinha Toca a tarraxinha Vem, vem, vem Tornando a tarraxinha Pra cima DJ, descarado Vem, vem Ó, ó, a tarraxinha Dança a tarraxinha, quero ver, mas para O balanço é bom, você vai se envolver A novinha dança ouvindo o som do paredão Solta a DJ, o som do pancadão Dança a tarraxinha, quero ver, mas para O balanço é bom, você vai se envolver A novinha dança ouvindo o som do paredão Solta a DJ, o som do pancadão DJ, toca essa aí no paredão DJ, pra sovinhas balançar bombom DJ, 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 solta a tarraxinha Toca a tarraxinha, DJ, toca essa aí no paredão DJ, pra sovinhas balançar bombom DJ, 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 solta a tarraxinha Toca a tarraxinha Dança a tarraxinha, quero ver, mas para O balanço é bom, você vai se envolver A novinha dança ouvindo o som do paredão Toca a DJ, o som do pancadão DJ, pra sovinhas balançar bombom DJ, 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 solta a tarraxinha Toca a tarraxinha, DJ, toca essa aí no paredão DJ, pra sovinhas balançar bombom DJ, 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 solta a tarraxinha DJ, DJ, toca essa aí no paredão DJ, pra sovinhas balançar bombom DJ, 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 solta a tarraxinha Toca a tarraxinha Vem, vai, vem, vai no balanço da Bahia Mendo a tarraxinha Atitude Mix Sui a Record Gravando tudo Tá rachando? Vem! Atualizando Vem, vai, vem, vai Hit do posto Gostoso, 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 gostoso Vem bailar novinha, vem dançada, hein Quero ouvir Dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Bora beber, bora beber Bora beber, bora beber Vem! Dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Bora beber, bora beber Bora beber, bora beber Quero ouvir Todo mundo sai Todo mundo volta Mas é no posto que a galera se joga Todo mundo sai Todo mundo volta Mas é no posto que a galera Vem, vem, vem Dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Dá paradinha no posto, dá paradinha no posto Bora beber, bora beber, bora beber, bora beber, bora Dá paradinha no posto, dá paradinha no posto, dá paradinha no posto Bora beber, bora beber, bora beber no posto, é no posto hein Vem, eu tô basiquinho, eu vou me jogar Qual é o posto que a galera vai ficar? Eu tô basiquinho, eu vou me jogar, qual é o posto que a galera vem? Dá paradinha no posto, dá paradinha no posto, dá paradinha no posto, dá paradinha no posto Bora beber, bora beber, bora beber, bora beber Vem, dá paradinha no posto, dá paradinha no posto, dá paradinha no posto Bora beber, bora beber, bora beber Vambora, bebê, vem Vem, vai, no posto Catuaba, Tarrachinha, todo mundo, a galera Vem, gostoso É, vem DJ Descarato Com o posto Quero ouvir Não dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Bora, bebê, bora, bebê Bora, bebê, bora, bebê Não dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Bora, bebê, bora, bebê Bora, bebê, bora, bebê Todo mundo sai, todo mundo volta Mas é no posto que a galera se joga Todo mundo sai, todo mundo volta Mas é no posto que a galera vem Não dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Dá paradinha Bora, bebê, bora, bebê Bora, bebê, bora, bebê Não dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Dá paradinha no posto Bora, bebê, bora, bebê Bora, bebê, bora, bebê Bora, bebê Eu tô basiquinho Eu vou me jogar Qual é o posto que a galera vai ficar Eu tô basiquinho Eu vou me jogar Verde de Descarado Vem atitude mix Vem as novinhas Dá paradinha no posto Dá paradinha Na paradinha Bora, bebê, bora, bebê Bora, bebê, bora, bebê Dá paradinha no posto Dá paradinha Pra tá rachar Pra tá rachar Bora, bebê, bora, bebê O namo tá rachinha Bora, bebê Vem, vem É Vem No posto Faz uns encontros Pros amigos do posto, hein Com o namo tá rachinha Vem No posto Quando tocar você vai dançar Quando mexer você vai suar Ritmo gostoso O balanço é bom Vem toda rachinha Vem curtir o som Quando tocar você vai dançar Quando mexer você vai suar Ritmo gostoso O balanço é bom Vem toda rachinha Vem curtir o som Me espera que eu tô chegando Chegando Tá rachando Me espera que eu tô chegando Tô chegando Sensualizando Me espera que eu tô chegando Chegando Tá rachando Me espera que eu tô chegando Chegando Sensualizando Tá gostoso? Tá rachando? Tá bombando Tá bombando Tá rachando Tá rachando Tá gostoso? Tá rachando É da Bahia É do Brasil Quando tocar você vai dançar Quando mexer você vai suar Ritmo gostoso O balanço é bom Vem toda rachinha Vem curtir o som Quando tocar você vai dançar Quando tocar você vai dançar Quando mexer você vai suar Ritmo gostoso O balanço é bom Vem toda rachinha Vem curtir o som Me espera que eu tô chegando Me espera que eu tô chegando Tô chegando Tá rachando Me espera que eu tô chegando Tô chegando Sensualizando Me espera que eu tô chegando Tô chegando Tá rachando Me espera que eu tô chegando Tô chegando Sensualizando Tá tá tá, tá tá bombando, ta tá, tá bom, bando Tá, tá rachando Tá tá, tá tá bombando Tá, tá, tá tá bombando, tá tá bombando, tá tá rachando Tá, tá, tá tá bombando, tá tá, tá tá bombando Tá, tá, tá tá bombando, tá tá bombando, tá tá rachando É, gostoso, sensual, tá tá rachinha Joga pra cima de Jênios Caratol Joga, vem, tchê, 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 tchê Manda o tapaxinha Menomidade Tude Mix Vem, vem Movimentou, movimentou, tapaxou, movimentou, movimentou Tarraxou, movimentou, movimentou, taraxou, movimentou Movimenta, movimenta, vem, vem, vem Eu movimentou, movimentou, tá arrachou Você já loira ou morena, pretinha também vem E os homens vem chegando pra fazer junto também A tárachinha tá lançando um movimento diferente Se você quer aprender, vem fazer junto com a gente Vem, 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 joga pra cima Movimentou, movimentou, tá rachou Olha o movimento Faz o che, chegueiregeteh, che, che, chegueiregeteh O Nando tá rachinha Movimentou, movimentou, tá rachou Ou seja loira ou morena, pretinha também vem E os homens vem chegando, pra fazer junto também A barraxinha tá lançando gostoso, um movimento diferente Se você quer aprender, vem fazer junto com a gente Vem, 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 vem O movimento, movimentou, tá rachou Movimentou, movimentou, tá rachou Movimentou, movimentou, tá rachou Movimentou, movimentou, movimenta, vem Movimentou, movimentou, tá rachou Movimentou, diga descarado, bota lá embaixo Vem, vem, vem O movimento, movimentou, tá rachou Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Movimentou, movimentou, tá rachou Movimentou, movimentou, tá rachou Movimentou, 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 tá rachou Movimentou, movimenta, tá rachinha É o Nando, tá rachinha, vem Eu disse, tá rachou Movimentou, movimentou Vem Eu disse, tá rachou Atualizando Vem, vai Com o Nando, tá rachinha Vem Faz novinha, faz novinha O bumbum dela faz chiquiteco 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 Chiquiteco, chiquiteco, chiquiteco Joga no paredão Chiquiteco, chiquiteco, chiquiteco Joga no paredão Com o Nando tá rachinha Quando ela chega A macharada fica louca Louca, louca, louca De sainha curtinha Todo mundo quer olhar Seu bumbum que desce Seu bumbum que sobe Seu bumbum que mexe Seu bumbum que marca as horas Joga pra cima, vem O bumbum dela faz chiquiteco 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 Chiquiteco, chiquiteco, chiquiteco Joga no paredão Chiquiteco, chiquiteco, chiquiteco Joga no paredão O bumbum dela faz chiquiteco, 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 chiquiteco Vem Vem no solinho Vem no solinho Vem no solinho Vem no solinho Vem, vai O bumbum dela faz chiquiteco, 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 chiquiteco O bumbum dela faz chiquiteco, 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 chiquiteco O bumbum dela faz chiquiteco, 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 Faz tico e teco Tico e teco, tico e teco Tico e teco, joga no paredão Tico e teco, tico e teco Tico e teco, joga no paredão O bumbum dela faz tico e teco O bumbum dela faz tico e teco O bumbum dela joga o bumbum novinha Faz o tico, faz o teco, faz o tico, vem! Tico e teco, tico e teco Tico e teco, joga no paredão Tico e teco, faz o tico e teco pra jogar no paredão Vem, vai Tico e teco tá gostoso, sensual Nando tá baixinho Vem, vai Joga, joga Manda o tarraxinha Vem E a galera dança Dança a tarraxinha E a galera dança, dança, dança Dança a tarraxinha Vem, vem, vem E a galera dança Dança a tarraxinha E a galera dança, dança, dança Vem, DJ, descarado Pra cima, pra cima E faz o tche, 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 tche E a galera dança, dança, tche, 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 t Aí negão, tá no paredão ou no carro de som Eu quero ver você se jogando Aí negão, a tarraxinha tá tocando e você tá dançando Sensualizando, sensualizando A tarraxinha tá tocando e você tá dançando Sensualizando, sensualizando A tarraxinha e a galera dança Dança a tarraxinha E a galera dança, dança, dança Dança a tarraxinha E a galera dança, dança a tarraxinha E a galera dança, dança, dança Dança a tarraxinha Vem, vem, joga a mão pra cima e faz o tche Tche, 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 tche Não do tarraxinha Vem, vai, vem, vai Joga a mão pra cima e com o não do tarraxinha Vem, vem, vem E a galera dança, dança a tarraxinha E a galera dança, dança, dança Dança a tarraxinha Vem, 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 vem E a galera dança, dança a tarraxinha E a galera dança, dança, dança Dança a tarraxinha Ou tá no paredão, ou no carro de som Eu quero ver você se jogando aí, negão Tá no paredão, ou no carro de som Eu quero ver você se jogando aí, negão A tarraxinha tá tocando e você tá dançando Sensualizando, sensualizando A tarraxinha tá tocando e você tá dançando Sensualizando, sensualizando A tarraxinha e a galera Vem, vai, dança a tarraxinha E a galera dança, 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 dança a tarraxinha E a galera dança, é, dança a tarraxinha E a galera, agora joga a mão pra cima aí, joga a mão pra cima, vem Jogou, jogou, vou pra lá e pra cá, jogou, jogou, pra lá e pra cá Jogou, jogou, com o Nando tarraxinha, vem, vem, vem Vem, olha, jogou, jogou, pra lá e pra cá, jogou, jogou, pra lá e pra cá Jogou, jogou, pra lá e pra cá, com a tarraxinha eu quero ver, vem, vem E a galera, oh, eu disse dança a tarraxinha E a galera dança, 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 dança a tarraxinha Vem, 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 e a galera dança, dança a tarraxinha E a galera dança, 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 dança a tarraxinha E a minha pegada de onde, negão? É da Bahia Vem Gostoso Súria Record gravando tudo Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Quem gosta de beber Quem gosta de beber Quem gosta de beber Joga a mão pra cima Quem gosta de farrear Gosta de farrear Até o dia clarear Vem, vem, joga a mão pra cima E faz Tchê, tchê, tchê-guerê-guerê-tchê Tchê, tchê, tchê-guerê-guerê-tchê Nando da rachinha pra cima Eta paia Fê, fê E jogue a mão pra cima Quem gosta de beber Quem gosta de beber Quem gosta de beber Jogue a mão pra cima Quem gosta de farrear Gosta de farrear Gosta de farrear Eu disse jogue a mão pra cima Quem gosta de beber Quem gosta de beber Quem gosta de beber Jogue a mão pra cima Quem gosta de farrear Gosta de farrear Gosta de farrear Eu tô solteiro Eu quero beber Eu quero é farrear Dança na tarraxinha Whisky ou de pá Camarote essa novinha Ô diz aí DJ Solta a tarraxinha Eu tô solteiro Eu quero beber Eu quero é farrear Dança na tarraxinha Whisky ou de pá Camarote essa novinha Ô diz aí DJ Solta a tarraxinha Jogue a mão pra cima Quem gosta de beber Quem gosta de beber Quem gosta de beber Eu disse jogue a mão pra cima Quem gosta de farrear Gosta de farrear Gosta de farrear Jogue a mão pra cima Quem gosta de beber Quem gosta de beber Quem gosta de beber Eu disse jogue a mão pra cima Quem gosta de farrear Gosta de farrear Joga a mão pra cima Joga a mão Joga a mão Joga a mão Vem Vai Vem Com o Nando da rachinha E pra cantar essa música Comigo eu quem quero chamar Jusimar Do bone dos playboys Eu tô solteiro Eu quero é beber Eu quero é farrear Dançar na tarraxinha Whisky ou de pá Camarote só novinha Diz aí DJ Toca a tarraxinha Eu tô solteiro Eu quero é beber Eu quero é farrear Dançar na tarraxinha Whisky ou de pá Camarote só novinha Diz aí DJ Toca a tarraxinha Eu jogo a mão pra cima Quem gosta de farrear Gosta de farrear Gosta de farrear Ou joga a mão pra cima Quem gosta de beber Quem gosta de beber Quem gosta de beber Ou joga a mão pra cima Quem gosta de farrear Gosta de farrear Gosta de farrear Ou joga a mão pra cima Quem gosta de beber Quem gosta de beber Quem gosta de beber Eu te disse Jogue a mão pra cima Quem gosta de beber Quem gosta de beber Quem gosta de beber Ou joga a mão pra cima Quem gosta de farrear Fala aí, bora véi, vambora Vou jogar a mão pra cima, quem gosta de beber, quem gosta de beber, quem gosta de beber Vou jogar a mão pra cima, quem gosta de farriar, gosta de farriar É? Obrigado meu amigo Nando Tarraxinha Nando Tarraxinha Valeu Jusimar, bonde dos playboys Abraço, obrigado pelo convite meu irmão Nando Tarraxinha Vem, vai Bora véi Gostoso Súria Records Eu sou sua, eu sou sua, eu sou sua, eu sou sua giglete, giglete Eu sou sua, eu sou sua, eu sou sua chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua, vai DJ Descarado Eu sou sua, chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua, eu sou sua, chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua Quando você me olha eu não consigo ver mais nada Quando você me toca eu fico toda arrepiada Põe a lingerie vermelha, o clima fica bom Eu viro sua chiclete debaixo do edredom Quando você me olha eu não consigo ver mais nada Quando você me olha eu fico toda arrepiada Põe a lingerie vermelha, o clima fica bom Eu viro sua chiclete debaixo do edredom Eu sou sua, chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua, eu sou sua, chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua Quero te amar todinho, te beijar todinho Acariciar o seu corpo Põe a lingerie vermelha, o clima fica bom Eu viro sua chiclete debaixo do edredom Eu sou sua, chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua Eu sou sua chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua Eu sou sua, DJ Descarador Quando você me olha, não consigo ver mais nada Quando você me toca, fico toda arrepiada Põe a lingerie vermelha, o clima fica bom Eu viro sua chiclete, debaixo do edredom Quando você me olha, não consigo ver mais nada Quando você me toca, fico toda arrepiada Põe a lingerie vermelha, o clima fica bom Eu viro sua chiclete, debaixo do edredom Eu sou sua chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua Eu sou sua chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua Quero te amar todinho, te beijar todinho Acariciar o seu corpo Põe a lingerie vermelha, pro clima ficar bom Eu viro sua chiclete, debaixo do entredom Eu sou sua chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua Eu sou sua chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua Eu sou sua chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua Eu sou sua chiclete, chiclete Eu sou sua, eu sou sua Eu sou sua, Didi Descarador Música Com as amigas falsianas eu faço show Eu faço show, eu faço show Com as amigas falsianas eu faço show Eu faço show, eu faço show Ainda vem falar comigo Ainda vem me abraçar Ainda vem soltar o seu veneno Querendo meu namorado pensar que eu não tô vendo Ainda vem falar comigo Ainda vem me abraçar Ainda vem soltar o seu veneno Querendo meu namorado pensar que eu não tô vendo Mas de você eu não quero nem saber Eu só falo por questão de educação Tu me segue lá no Facebook ou no Instagram Fica me conspirando Com as amigas falsianas Com as amigas falsianas eu faço show Eu faço show, eu faço show Com as amigas falsianas eu faço show Eu faço show, eu faço show Com as amigas falsianas eu faço show Eu faço show, eu faço show Com as amigas falsianas eu faço show Eu faço show, eu faço show Sai falsiane Com as amigas falsianas eu faço show Eu faço show, eu faço show Com as amigas falsianas eu faço show Eu faço show, eu faço show Ainda vem falar comigo, ainda vem me abraçar Ainda vem soltar o seu veneno querendo o meu namorado pensar que eu não tô vendo Ainda vem falar comigo, ainda vem me abraçar Ainda vem soltar o seu veneno querendo o meu namorado pensar que eu não tô vendo Mas de você eu não quero nem saber Eu só falo por questão de educação Tu me segue lá no Facebook ou no Instagram Fica me conspirando Com as amigas falciane Com as amigas falciane eu faço show Eu faço show, eu faço show Com as amigas falciane eu faço show Eu faço show, eu faço show Com as amigas falciane eu faço show Eu faço show, eu faço show Com as amigas falciane eu faço show Eu faço show, eu faço show Vai DJ Descarazgo Show Alciane Fez, agora vai ter que assumir Pronto, é isso que sai, não sai raiva Tá entendendo? Não saiu aí Bem que minha mãe disse Sai fora desse homem, ele vai te fazer sofrer Tava cega, apaixonada Que a maldade nos seus olhos eu não pude ver Bem que minha mãe disse Sai fora desse homem, ele vai te fazer sofrer Tava cega, apaixonada Que a maldade nos seus olhos eu não pude ver Agora estou aqui, perdida sem noção Mas eu vou encarar a situação Filho não é pecado, é dádiva de Deus E o presente maior, quem ganhou fui eu Grávida sou eu Grávida sou eu Cadê você que não me dá atenção Grávida sou eu Grávida sou eu Homem cê não tá tendo não Grávida sou eu Grávida sou eu Cadê você que não me dá atenção Cadê você que não me dá atenção Grávida sou eu Grávida sou eu Homem cê não tá tendo não Vai ter que pagar pensão Bem que minha mãe disse Sai fora desse homem, ele vai te fazer sofrer Tava cega, apaixonada Que a maldade nos seus olhos eu não pude ver Bem que minha mãe disse Sai fora desse homem, ele vai te fazer sofrer Tava cega, apaixonada Que a maldade nos seus olhos eu não pude ver Agora estou aqui, perdida sem noção Mas eu vou encarar a situação Filho não é pecado, é dada e vaga de Deus E o presente maior, quem ganhou fui eu Grávida sou eu Grávida sou eu Grávida sou eu Cadê você que não me dá atenção Grávida sou eu Grávida sou eu Homem cê não tá tendo não Grávida sou eu Grávida sou eu Cadê você que não me dá atenção Grávida sou eu Grávida sou eu Homem cê não tá tendo não Grávida sou eu Grávida sou eu Cadê você que não me dá atenção Grávida sou eu, grávida sou eu, homem cê não tá tendo não Grávida sou eu, grávida sou eu, cadê você que não me dá atenção Grávida sou eu, grávida sou eu, homem cê não tá tendo não Vai ter que pagar a pensão Final de semana já começa a imaginar, sair com a galera, a paqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, pancadão bem animado Grávida sou eu, grávida sou eu, cadê você que não me dá atenção Tchau Tchau Tchau